O mundo está na expectativa de quem será o concorrente na eleição americana com Donald Trump. Mas os democratas não devem fugir disso e Câmara Helis deve ser oficializada. As doações de campanha só poderiam ser usadas por ela. John Biden acabou de anunciar que ele não vai sair mais candidato à presidência dos Estados Unidos. E ele apoiou Kamala Harris para sair candidato no seu lugar. Ela então foi vice dele nesse último mandato. Também estava como vice nessa chapa agora que ele estava concorrendo à presidência. Eu quero falar, minha gente, que é uma mulher. Os Estados Unidos nunca teve uma mulher como presidente. Os Estados Unidos, gente, ter uma mulher e preta concorrendo à eleição, entendeu? Com chance de ganhar. É um momento histórico para os Estados Unidos e também serve de lição. Muitas vezes o que é melhor para você, ou o desejo de poder, não é o melhor para o país. Então é importante que todos os candidatos políticos enxerguem isso. Em termos de democracia, em termos do país, em termos do que é melhor para a sociedade, não temos que olhar para o nosso umbigo, mas sim para as pessoas que nós estamos nos propondo a servir. Porque político é serviço, serviço ao povo. Então vamos ver os próximos passos agora dessa eleição tão histórica.